O Bela Tirana Mas levas meu pensamento O Bela Tirana Meu pensamento Vais-te embora e eu fico Mas levas meu pensamento O Bela Tirana Andas em luta O Bela Tirana Andas em luta Andas sempre a tirar O Bela Tirana Sempre a tirar Atira devagarinho Não me acabes de matar O Bela Tirana Sempre a matar Atira devagarinho Não me acabes de matar O Bela Tirana O Bela Tirana Que vais-te santo Oh menina Que vais-te santo Com a tua canastinha Oh Bela Tirana Com a canastinha Deixar-me a pau para flotar Para que se está Madurinha Oh Bela Tirana Se está Madurinha Deixar-me a pau para flotar Para que se está Madurinha Oh Bela Tirana Oh Bela Tirana A fruta é boa Deixar-me a pau para flotar Para que se está Madurinha Para que se está Madurinha O Bela Tirana Que és nossa paixão Guardas mistério No teu coração De canto singelo De rara beleza Joia preciosa Da mãe natureza Contém a nossa ilha De beleza e rio E leita maravilha Das sete de Portugal Orgulho das nossas gentes Companheira da geração Que és o nome de visitantes Que eleva-nos corações Oh ilha do pico És nossa paixão Guardas mistérios No teu coração De canto singelo De rara beleza Joia preciosa Joia preciosa Da mãe natureza Sublimas os vinhedos Dormem no teu pedaço Produzindo verdelhos Que delícia Amorá-nos Homens de coragem Edificaram-se em igual Deixarão-nos a paisagem Catrimônio Catrimônio mundial Oh ilha do pico És nossa paixão És nossa paixão Guardas mistérios Guardas mistérios No teu coração De canto singelo De rara beleza Joia preciosa Da mãe natureza De canto singelo De canto singelo De canto singelo Portanto singelo À met进 Vanene Por favor Usarão Cuidado Triste No teu co split Do Tapas Casinhos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto